Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bora aqui ver comigo o ciclo 17 da Avon Cosméticos. Demorei um pouquinho trazer a revista pra vocês, porque estava na espera, né, de conseguir. Essa daqui não fui eu que fiz, tá, gente? Por isso que ela tá no formato diferente, mas dá pra gente ter uma noção do que esperar aí no ciclo 17. E como vocês podem ver na capa, o foco é maquiagem e maquiagem Power Stay. Com a base, essa daqui é a base compacta, por R$54,99, vem em oferta. Aqui os corretivos de Power Stay. Aqui aquelas páginas que falam sobre os tons, né? Aqui o índice, as embalagens com caixas, sacolas. Essa revista, gente, é uma revista que tem presentes, né, de fim de ano, de Natal. Então, tem alguns kits e eles começam agora, ó, com opções em presente de batom Power Stay. Mais uma caixa, né, que dá pra escrever, deixar um recadinho dentro. Tem presente de color trend também, com esse trio aqui de batom, delineador e máscara da Mini. Tem presente Mickey, presente Mini. Com colônia, garrafinha e sabonete. Presente por Blanca. Presente Petit Girl Power. Já deixem aí nos comentários, gente, o que é que vocês estão achando dos presentes do ciclo 17. Quero muito saber a opinião de vocês. Aqui presente Faroei tradicional, com frasqueira, sem frasqueira. Presente Renew, com miniaturas. Presentes masculinos. Exclusive Quest, o Cegno. 300 quilômetros por hora Power, com garrafinha e sem a garrafinha. Presente Avon Care Baby Calming. Tem a Qua Vibe Mini também. Presente Faroei na banheirinha. Trio de loções Love You. Os sabonetes, né, que não podem faltar, sempre quando tem essas datas, né, comemorativas, Avon coloca, e eu adoro. Principalmente esse sortido. Aqui, gente, tá escrito que na compra de qualquer produto da revista, mais R$ 1,99, leva a sacola no tamanho P. Aqui, mais produtos Power Stay, delineador, máscara. Os batons de Power Stay. A base Serum, por R$ 39,99. Aqui, começam as ofertas de batons. Qualquer batom da página 44 e 45, por R$ 27,99. Das páginas 46 e 47, por R$ 24,99. R$ 24,99 também os batons da página 48 e 49. E aqui, as máscaras Volume Max, Super à Prova d'Água, No Limits e 5 em 1 Gênios. Menor preço do ano, R$ 29,99, na Legendary Extension. E temos lançamento. É o Micro Fine, delineador retrátil para sobrancelhas. Vem em três tons aí, por R$ 26,99. Avon segue com a saga de lançar um produto bom aí para sobrancelha. Esse aqui, pelo menos, é sequinho, né, gente? É mais fácil aí a aplicação. Aqui, a coleção Viva La Pink, alguns produtos em oferta. E temos lançamento na Colortrend. É a coleção digital, em edição limitada. Veio aí iluminador, veio quatro delineadores, cores bem bonitas, gente. Por R$ 17,99 os delineadores. O iluminador, veio por R$ 29,99 na oferta. E os esmaltes de Colortrend aí, dessa coleção, por R$ 6,99 cada. Aqui, mais produtos de Colortrend. O Kisidra, em oferta, por R$ 11,99. Delineador retrátil neon, por R$ 10,99. Aqui, as máscaras da Colortrend. Pó compacto, base, os esmaltes. Aqui, começa a perfumaria. Com Farway. O Kisidra, esplendoria. O Kisidra, love you. Tradicional. Date night. Surreal Paradise, o Garden. Petit. Por Blanca. O Imari Eclipse, por R$ 42,99. Aqui os novos Attraction Awakening. Aqui os Aqua Vibe em oferta. Renew Provita D 57,99. Mais Renew aqui em oferta. Renew para a área dos olhos. Protetor solar de Renew também. Aqui começa os produtos da Von Care. Hidratação uniformizadora ou hidratação noturna por R$ 21,99. Deixem aí o comentário de vocês, o que vocês acharam do ciclo 17. O que vocês irão aproveitar nesse ciclo. Comentem aí nesse vídeo, eu quero muito saber. Aqui começa a Advance Techniques. Alguns combos, né? De shampoo e condicionador na oferta nesse ciclo. Sabonete líquido íntimo, ó gente. Na compra do Calming de 200ml, leve o Calming de 100ml por mais R$ 2,00. R$ 21,99 o kit. Temos lançamento do desodorante em creme, Baby Smell. Sensação de já ter visto, mas eu acho que é só sensação mesmo. Seguindo aqui com mais desodorantes, no leve 4, pague 3. Aqui os produtos de Footworks, alguns em oferta. Protetor solar de Avon Care Sun. O protetor solar Kids e o Baby estão em oferta R$ 39,99 cada. Aqui o luva de silicone no preço cheio. Estamos quase indo para o finzinho da revista, gente. Com a última oferta aqui. Em comemoração ao Outubro Rosa, né? Comprando esse produto, você ajuda as causas do Instituto Avon. Ele está custando R$ 35,99. Eu volto com mais vídeos. Um beijo da Cris.